Usando a mesma moto e argumentos parecidos, o homem, que tem entre 45 e 50 anos, teria aplicado o golpe do cheque falsificado em várias regiões de Goiânia. Nessa mercearia que fica no setor Lorena Parque, próximo ao Goiânia Viva, o prejuízo foi de 325 reais. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do comércio mostram o momento em que o homem chegou. Era horário do almoço, quando o homem na moto vermelha manobrou em frente à mercearia, subiu na calçada e desceu. Ele colocou o capacete na moto, ajeitou os cabelos e fingiu estar conversando com alguém do lado de fora. Logo em seguida, ele entrou. Por esse outro ângulo, é possível ver que ele realmente fingia estar falando com outra pessoa perto dali. Mas tudo não passaria de uma encenação. Jaqueline, que é dona da mercearia, suspeita que o golpista já estava monitorando a empresa e teria agido quando percebeu que o funcionário estava sozinho. O homem pediu uma peça inteira de carne no açougue e convenceu o funcionário de que era amigo dos donos. Ele abordou o meu funcionário e perguntou pelo meu esposo, citou nomes. Perguntou pelo meu esposo e perguntou se ele estava. Meu funcionário falou que ele não estava, né? Encomendou um colchão mole, uma peça. Está separado? E como a gente tem costume, às vezes, de vender mesmo a peça de carne para restaurante ou clientes que usam em grande quantidade, né? Meu funcionário não suspeitou no momento, porque ele falou o nome e pediu a peça inteira, né? Ele fez a pesagem e quando chegou no caixa para pagar, ele retirou o cheque já preenchido e pediu uma caneta e colocou apenas o valor na hora. A placa da moto usada pelo suspeito estava com a numeração apagada. Poucos minutos depois, o homem saiu da mercearia, levando a carne. Ele subiu na moto, andou alguns metros sobre a calçada e depois seguiu pela rua Cristóvão Colombo, uma das principais ruas do setor. Quando chegou na mercearia, Jaqueline diz que conversou com o funcionário e de cara percebeu que se tratava de um golpe. O cheque, no valor de R$ 325, usado pelo suspeito para pagar a carne, era falsificado. Eu entrei em contato com o gerente da minha conta e questionei se aquele cheque era um cheque verídico, né? Aí ele foi, checou as informações e me informou que era um cheque fraudado, pois não existia o número da conta. O cliente não fazia parte da base de dados do banco e a agência, por mais que o cheque informe se é a agência da Canaã, o número da agência não confere. O homem que aparece aplicando o golpe na mercearia do setor Lorena Parque seria o mesmo que agiu nesta distribuidora de bebidas. Na distribuidora que fica na Avenida Leopoldo de Bulhões, no setor Pedro Ludovico, o prejuízo também foi de R$ 320,00. O homem se aproveitou que o José César tinha saído para o almoço para aplicar o golpe na filha dele. As câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chegou na moto, parou em frente à distribuidora, retirou o capacete, ajeitou os cabelos e se aproximou do balcão. Aqui, ele pediu vários maços de cigarros para a filha do proprietário, que usou até uma sacola plástica para embalar os cigarros. O suposto golpista indicou as marcas que ele queria e se dizendo amigo do proprietário e parente dos donos de uma frutaria próxima, ele deixou o cheque e saiu. Ele falou que ia dar um cheque. Ela falou, não, não pegue o cheque. Aí falou, não, eu sou amigo do dono, eu sou amigo do dono, para ficar tranquila. Com isso, ele falou, você pode separar mais quatro caixinhas de cerveja que eu vou levar e eu estou atrasado porque eu tenho que buscar minha filha no colégio, que era meio dia e meio. Aí chegou um conhecido nosso aqui na porta, mas ele sem entender, ficou aqui do lado e tal. E ele pegou o cheque, praticamente jogou, falou, não, me dá aqui a sacola de cigarro que eu vou buscar minha filha. Agora eu volto e o cheque fica como um calção. De acordo com José César, o cheque deixado no balcão pelo suspeito estava assinado, mas não tinha sido preenchido. No banco, o dono da distribuidora ficou sabendo que o cheque era falsificado. A conta não existia e até o CPF estava faltando número. Especializado na investigação de fraudes e estelionatos, esse delegado afirma que a pena muito branda acaba estimulando os golpistas. A gente tem experimentado aí, né, esse aumento crescente do número de estelionatos no país inteiro, né. Infelizmente, as penas não são tão altas, né, e a permanência do indivíduo preso talvez não atenda aquilo que realmente fosse necessidade. Isso acaba, de certa forma, estimulando o criminoso a praticar esses delitos e ter aí, digamos que, essa coragem. Na verdade, o estelionatário é a característica dele, a cara de pau mesmo de se apresentar, de falsear, né, de tentar ludibriar essas vítimas. Eles realmente não têm muita medida pra isso, não. Proprietário dessa loja de frios na Vila Paraíso, próximo à Avenida Bernardo Saião, em Goiânia, Bruno diz que também foi vítima do golpe do cheque falsificado. As fotos feitas a partir dos vídeos de câmeras de segurança mostram o suspeito sobre a moto na frente da empresa. Quando ele subiu na calçada, desceu da moto e entrou na loja de frios. Assim como nos outros casos, ele teria agido quando percebeu que a funcionária estava sozinha. O homem pediu quatro barras de mussarela e, em seguida, entregou o cheque para a funcionária. O cara chegou aqui com um poder de convencimento muito grande, né, a persuasão muito grande dele, se fazendo, né, desconhecido aqui do proprietário, ao ponto que ela citou o meu nome, né, então ele já, é, sendo uma pessoa íntima, né, como sendo uma pessoa íntima, ele chegou aqui na loja e pediu um determinado produto. O prejuízo do Bruno foi de 300 reais. Para convencer a funcionária de que era amigo do dono, o suspeito chegou a pedir para acrescentar no cheque um valor que ele disse estar devendo na empresa. Quando eu cheguei aqui na loja, ela me falou, é, a gente percebeu que esse cheque era um cheque fraudado. O suspeito também teria agido numa ferragista que fica perto da loja de frios do Bruno. Esse cheque, no valor de 570 reais, foi usado para pagar compras feitas por ele na ferragista. O cheque também foi falsificado. Isso, ele levou ferramenta, né, de, é, num valor de 563 reais, várias ferramentas, né, chave de fena, chave combinada, alicate. Além das imagens de câmeras de segurança gravadas por vários comércios, outros detalhes indicam que o golpe estaria sendo praticado pela mesma pessoa. Tanto as imagens das câmeras quanto os relatos das vítimas levam para a mesma pessoa. Isso porque o golpista sempre chega no comércio numa moto velha. Retira o capacete, coloca no guidão, ajeita os cabelos e depois vai para a calçada fingir que está conversando com alguém. Só depois ele entra. Curiosamente, ele só entra nos comércios onde os proprietários não estão. Ele acaba convencendo os funcionários de que é amigo da vítima para fazer o pagamento em cheque. Uma outra informação reunida pelas vítimas acaba chamando a atenção. Em todos os cheques, as assinaturas são muito parecidas. O que sugere que os cheques foram preenchidos pela mesma pessoa. A camiseta usada pelo suspeito quando teria aplicado o golpe na mercearia é muito parecida com a camiseta usada pelo homem que aplicou o golpe na distribuidora de bebidas. O jeito de mexer nos cabelos e até a forma de tirar e colocar o capacete na moto também tem semelhanças. O golpe do cheque falso também foi aplicado nesta outra distribuidora de bebidas que fica na região do setor Garavelo, em Aparecida. O homem fez compras de cigarros e pagou com cheque falsificado. Na imagem dá para ver o rosto dele quando ele saía da distribuidora. A dona da distribuidora conta como o homem agiu. Ele entregou aqui também, na nossa distribuidora, esse cheque que foi 500 reais só de cigarro, só de cigarro. E ele fala como que fosse conhecer a gente assim, conhecer o meu marido. E eu caí nesse papo dele e ele disse que ia levar com as pessoas numa chacra, falando que estava precisando levar esse cigarro, que ele estava isolado numa chacra. E ele sempre falava que morou fora do Brasil, que conhecia o povo daqui de perto. E aí eu peguei e caí e recebi isso aqui, esse cheque falso. Nesse caso, o delegado Cássio Arantes pede para que todas as vítimas registrem boletim de ocorrência, que pode ser feito pela internet, no site da Polícia Civil, para que o suspeito possa ser investigado. O suspeito, segundo o delegado, pode estar agindo sozinho ou contar com a ajuda de comparsas. Pelo menos na grande maioria das vezes, a gente encontra outras pessoas envolvidas sim. A gente tem ali, geralmente, o falsificador que falsifica cheques, falsifica documentos. E, geralmente, vende esses cheques, esses documentos ou outros expedientes aí para o golpista aplicar o golpe. Eles podem estar agindo em associação ou, eventualmente, não ter ligação direta com a outra. Por exemplo, o falsificador vende para várias pessoas aleatoriamente, aquele interessado em comprar para aplicar o golpe vai lá e compra. Mas, geralmente, há participação de outras pessoas sim. Além do prejuízo, as vítimas não escondem a impotência que sentem diante desse tipo de crime. A gente espera a justiça, né? Porque a gente se sente injustiçado, lesado, né? Dá aquele sentimento de impotência, né? Da gente passando por situações tão difíceis, ainda ter pessoas para tirar proveito do pouco que a gente ainda ganha, né?